Não deixou o seu like. Ajuda aí, gente. Beleza? E você que ainda não é inscrito também em nosso canal. O botão está aí abaixo. Inscrito. Inscreva-se. Acione também o sino das notificações. Para não ficar por fora de nenhum vídeo que a gente postar aqui. Beleza? Tenham todos um excelente final de semana. Vitória de Moro. Projeto sobre prisão em segunda instância. É desarquivada pelo Senado. Mais uma vitória aí da direita. Enquanto a esquerda está naqueles discursos do amor. Aqueles discursinhos amorosos. Como o que foi feito, né? Contra o Sérgio Moro. Dizendo que ele merecia ir para falar. Vou estar encerrando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam sobre isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.